Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de hoje dia de Hervest Moon Back to Nature. Seguinte galera, continuando aqui no mês do outono, agora estamos no dia 18. E é o seguinte galera, não tenho muito tempo para gravar esse vídeo aqui, na verdade meu tempo está bem curto ultimamente para gravar vídeos aqui no canal. Eu estou fazendo isso daqui mais para testar esse headset da Pichal, que eu comprei recentemente. Quero testar aqui o microfone dele. Então vamos lá, espero que fique legal, aí eu vou passar a usar esse headset com o microfone nos próximos vídeos. Então vamos lá né, o mês do outono está meio chato aqui, por causa que eu estou naqueles dias de ficar fazendo aquele serviço lá na adega de colheita de uva. Eu acho que falta mais três dias né, porque vai até o dia 20, então seria dia 18, 19 e 20. Então tem mais três dias aí para acabar ainda. Tá, deixa eu ver, eu acho que eu escovei o cavalo né, até me perdi aqui. Já conversei com ele, só falta suviar aqui. Ah, e lembrando que eu tenho que guardar esse cavalo já, lá na, lá na, no estábulo cara, porque vai chover amanhã, eu acabei de ver lá, eu não posso esquecer de guardar ele. Durante que esse cavalo está meio doido ainda cara. Vai, vem mais para cá. Agora você vem aqui para frente um pouco. Beleza, fica aí. Isso, agora é só entrar. Beleza, missão cumprida aqui. Então dá, vamos ver aqui como é que está as ovelhas e vacas. Conversar com todas aqui. Tá, agora eu vou escovar. Já estou com a escova equipada aqui. Essa ovelha que está com lã, eu tinha ficado de não tirar o lã dela né, porque eu quero que ela participe do festival das ovelhas. Eu acho muito difícil que ela ganhe. Porque infelizmente ela ainda tem poucos corações. Mas não custa nada tentar né, vamos ver no que vai dar. Tirar o leite aqui da vaquinha agora. Ué, não tem leite? Que estranho cara. Será que eu não alimentei elas no último dia? Puta, pior que eu nem lembro velho. Estou tão perdido aqui. Seguinte galera, é porque está complicado. Nesses últimos dias aqui tem pintor na minha casa. Então, está meio difícil eu conseguir gravar vídeo. Eu nem sei porque eu comecei a fazer a colheita agora. Ah, hoje nasceu berinjela também né. Tá, vamos deixar a colheita para mais tarde. Só vou vender essas daqui. Vou alimentar os peixes. E agora eu vou lá alimentar as galinhas também. Tá, beleza. Hoje como é domingo eu não vou levar pinho para a Karen não. Deixa eu me focar mais aqui na plantação mesmo. Cara, hoje eu vou ter muito trabalho para fazer essas colheitas aqui. Isso aí não se vai dar tempo de ir lá pescar. Mas seria bom se eu já atingisse o número de cinquenta peixes nesse vídeo. Para já ganhar a vara nova. Tá, deixa eu dar uma pausa aqui na regagem. Vou lá fazer aquele serviço chato lá. Tá, beleza. Rapidão. Vamos pegar as duas uvas desse lado aqui. Beleza. Aqui tem mais uma. Aqui, duas. Aqui tem que ter mais uma né. Mais uma aqui. Tá, tem oito. Deixa eu entregar. Agora eu tenho nove. Vou entregar para ele aqui. Tá, beleza. Falta sete né. Aqui desse lado parece que não tem nenhuma. Tem mais aqui. Falta mais uma aqui. Beleza, vamos ver. Sete. Certinho. Só entregar para ele aqui. Beleza. Encerramos mais esse dia de colheita. Tá, deixa eu ver quanto que eu estou de dinheiro aqui, cara. Só para ter uma anulação. Ah, o Chico chegou a dez corações. Olha só que beleza, cara. Pena que eu ainda tenho que esperar. Eu acho que eu tenho que esperar até o fim do ano. Para ele crescer e ganhar a sela. É, pelo jeito vai demorar para eu conseguir fazer a estufa, cara. Estou com 18 mil ainda. Então tá, vou terminar a regagem. Depois eu tenho que fazer a colheita ainda, cara. Tem muito trabalho ainda. E só depois, se der tempo, eu vou atrás de mais madeira. Agora pescar, eu acho muito difícil que eu consiga pescar alguma coisa nesse mesmo dia. Então tá, galera. Eu até arrisquei uma pescazinha ali no laguinho da fazenda mesmo. Só que eu só peguei um mísero peixe pequeno. Então deixa eu dormir antes que amanheça. É, que legal, né? Esqueci de colocar o cachorro para dentro de novo. Pior que se eu tentar fazer isso agora, pode ser que... Olha, deixa eu guardar esse lixo aqui. Peguei mais lixo do que tudo aqui, né? Tá, depois eu vendo essas três coisas aqui também. Fazer mais esse dia, cara. Eu acho que... Eu acho que não vai dar tempo de fazer mais um terceiro dia depois. Então, a vara nova que eu queria conseguir vai ficar só para o próximo dia mesmo. Bom, hoje pelo menos está tendo chuva, né? Precisava pegar o cachorro logo para colocar ele lá dentro. Cadê ele, hein? Hum, agora vai ficar difícil de achar ele. Agora fica difícil. É o seguinte, galera. Como... Como o Chico já chegou a 10 corações... Opa! Tá doido aqui. Como o Chico já chegou a 10 corações, eu acho que eu vou... Apenas escovar ele todos os dias, tá? Não vou mais ficar conversando e ficar assoviando para ele. Vou apenas escovar mesmo só para poder manter os 10 corações. Cara, hoje como está chovendo, bem que podia não ter colheita de uva, né, velho? Nossa, olha, eu estou viajando aqui já. Vamos ver se agora eu consigo tirar o leite da vaca, né? Aê! Bom, hoje também pelo menos eu não preciso perder tempo tentando regar a plantação. Tentando não, regando a plantação, né? Sei lá, eu acho que não tem nem colheita hoje, ó. Menos mal. Pelo menos o dia passa mais rápido. Então tá, o que eu posso ir fazendo, né? Acho que eu vou conseguir mais madeiras por enquanto, até dar umas 9 horas. Depois eu vou lá atrás de comprar vinho para levar para a Karen. Caramba, eu não achei esse cachorro até agora, velho. Pelo jeito o Cleiton vai ficar o dia inteiro na chuva, hein? Ah, tá aqui. O bicho tá mais preso do que eu ali. Tentar colocar ele para dentro rapidinho. Para dentro da casinha, né? O Cleiton tá com 8 corações, cara. Será que até o dia do... Da corrida de cachorro ele vai chegar a 10? Eu acho difícil, hein? Fora que até lá tem que dar uma treinada nele também. Senão ele não consegue ganhar. Cara, agora era para ter vendido aqui lá, eu não vendi. Então tá, galera. Eu comprei 8 garrafas de vinho. Agora eu só preciso encontrar a Karen, cara. Eu acho que ela não vai ficar ali fora hoje, por causa da chuva. Só resta saber onde que ela vai estar. Tomara que ela esteja dentro do mercado. Aqui fora ela não tá. Ah, ela tá bem aqui, ó. Ah, até que enfim, cara. Finalmente o coração dela chegou no vermelho. Não. Repara no tamanho que tá o coração dela, velho. Bom, já que sobrou uma garrafa, né? Eu vou entregar pra ela ainda. Vamos ver o que ela vai falar agora. Como é que tá o diálogo. Ultimamente eu me encontro pensando em você, Zé Grilo. Puta, mas esse Zé Grilo tá com uma moral, hein, cara. Apenas brincando. Mas... Mas e se fosse verdade? Será que é isso que ela perguntou? Então tá, vou fazer a proposta agora pra ela aqui. Ó, eu estou tão feliz. Eu vou ouvir meus pais falando sobre isso e eu vou ficar esperando muito tempo. E pra pensar, você quem propôs pra mim, minha resposta é definitivamente sim. Caramba, hein. Finalmente, galera. Consegui marcar aqui a data do casamento, cara, no jogo. Com a Karen ainda, velho. Nossa, eu achei que ia ficar lá pra... Pro final do ano que vem ainda. Consegui marcar agora. Agora eu tô felizão, hein. Então tá, né. Vamos fazer mais um dia aqui de colheita. Depois eu tenho que ir lá olhar no calendário que dia que vai ser o casamento. Só que, na verdade, né. É sempre uma semana, exatamente uma semana depois do dia da proposta que foi hoje. Então hoje é segunda, vai ficar pra segunda que vem. E aí no próximo vídeo, galera, vai ficar então a vara nova que eu quero muito conseguir. Espero que no próximo vídeo eu consiga. E também o encerramento aqui desse trabalho de colheita de uva aqui. Graças a Deus vai acabar no próximo vídeo. E talvez tenha também o festival das ovelhas que eu quero participar, mas eu acho muito difícil que a minha ovelha vá ganhar. O problema é que eu não sei, né, quanto que vai ser esse próximo vídeo. Eu acho difícil que eu consiga trazer ele já amanhã. Tá, beleza. Mais um dia de colheita completo aqui. Então vamos ver, né. Eu vou... Vou atrás de conseguir mais madeira. Depois, se der tempo... Mas se der tempo mesmo... Eu vejo se eu consigo pegar mais alguns peixes pra finalmente chegar no total que é de 50 peixes. Deixa eu ver quanto que eu tô de dinheiro. 21.076. Eu esperava que eu fosse ficar com bem mais, cara. Nossa, que alívio, cara. Não vou precisar mais comprar vinho, hein. Tão um monte de dinheiro que eu tava perdendo todos os dias. Aliás, não chega a ser todos os dias, né. Mas a maioria dos dias, de tanto comprar vinho... E agora, finalmente, acabou, né. Um serviço a menos pra mim aí, né. Então tá, galera. Consegui pegar aqui, ó. Mais quatro peixes, né. Três do pequeno e um do médio. Eu vou rapidinho, então. Lá na fazenda, vou jogar isso no laguinho. E aí eu mostro pra vocês, pelo menos no começo do próximo... Do próximo dia. Só pra vocês verem, então, eu recebendo a vara nova. Então, o vídeo hoje foi bem curto, né. Mas... Até que rendeu bastante, cara. Porque eu consegui fazer a proposta de casamento, né. Casamento tá marcado. Pra daqui uma semana. E já vou ganhar a vara nova também. Então, beleza. Só pra mostrar pra vocês, ó. 50 peixes. Legal. Então, vamos lá. Vou encerrar esse dia aqui. Legal. Vamos ver aqui. Amanhã vai fazer sol de novo. Mostrar pra vocês, ó. Então tá aqui o coraçãozinho, né. Dia 26, então. Do outono vai ser o dia do casamento. Eu acho que tem um utensílio que tá pra chegar hoje, né. Não, pelo jeito não. Eis é grilo. Sou eu, o Barley. Pelo jeito ele veio convidar a gente pro... Festival das ovelhas. Amanhã nós faremos o Festival das ovelhas no meu rancho, às 10 horas. Você vai querer entrar alguma ovelha? Sim. Aqui eu posso escolher a ovelha. A Jani. Ela só tem 3 corações. Dificilmente ela vai ganhar. É, duro que com isso o Greg não apareceu, né, cara. Deixa eu ver. Se eu entrar aqui dentro e sair de novo, se ele vai aparecer. Ah, agora ele apareceu. Uou! Que monte de peixe. Antes desse... Deixa eu ver. É, tem um espaço aqui ainda. E eu acho que é importante, galera, tá com... É, já recebeu a vara aqui, né. Tá com espaço vazio pra poder receber a vara. E tipo, se o Greg aparece aqui e você não vai conversar com ele. E você sai dessa tela, entra na sua casa, sai da fazenda. Aí tipo, eu acho que você não consegue mais a vara. Você provavelmente vai perder ela pra sempre. Então tá, ganhei a vara nova aqui. Nossa, nem sei qual que é qual aqui agora. Eu acho que é essa, né. Fishing Poly. Agora sim, cara. Eu vou, ó. Posso até começar a ir atrás de... De peixe lendário. E até daquela Powerberry lá. Do oceano. Bom, a gente tem um animal a menos pra alimentar, né. Porque a Jane... O Barley levou ela. E eu não sei se vai dar pra mostrar... Caramba, o que eu tô fazendo com isso aqui ainda? Eu não sei se vai dar pra mostrar pra vocês... O encerramento do... Da colheita de uva. Não sei se vai dar tempo. Eu acho meio difícil. Vamos ver. Então tá, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixa um gostei. E se inscrevam aí... Pra acompanhar os próximos vídeos, beleza? Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou!